Vai lá, cinegrafista. Quer mostrar peixe, filma eu. Começa a gravar, que agora eu comecei a pegar peixe aqui, eu vou gravar, vai que dá. Vai que dá. Você quer que eu fique com o tipo daquelas meninas no programa que fica atrás de uma... Não, você podia pescar, que daí se pegar vai para o vídeo também, né? Tu me ajuda, Lazarento, fica aí só bebendo. Olha, contratar esse tipo de gente para trabalhar é o fim da picada mesmo. Vai lá, vai ficar a imagem boa, hein? Eu tenho que filmar bem isso aqui, rapaz. É, mano, isso aí dá ibope, Danilo. Opa, vai dá ibope. Gente feia, gente estranha dá ibope para cá. Ui, bonitinha, cara. Vem cá, neném. Ah, rapaz, você está pensando o quê? Chumou essa, Danilo? Uhum. Dança aí, minha paquita. Aê, sim, agora sim. Aí, garoto. Demorei quatro dias para ver isso. Você quer um parceiro de pesca? Contrate o Ari. O Ari é um baita parceiro de pesca. Ele vai te fazer se sentir muito bem. Aí, rapaz. Se você reparar, nós estamos de casaco, de brusa. Tomamos um litro de campanha, um litro de pinho para poder vir pescar. Porque está frio, rapaz. Ô, traíra. Está frio é demais. Vamos aí. Tentando pegar umas trairinhas aí, ó. Aqui no bracinho do Zé Taca. Vamos embora. Vamos lá. Dois a dois ali. Dois a dois. O gavião vai sair de regaça, hein? Olha o trabalho que dá. Trazer o cara que não sabe pescar para pescaria, ó. Aí, ó. O guia... Por isso que os guias ficam bravos. Está aqui, Danilo. Aqui, ó. Aqui está acordando. Aqui, ó. Tem jeito. Aí, bicho. Vai lá no bico. Aí, Danilo. Olha aqui, Danilo. Que eu filmo para você aparecer no vídeo. Não. Não, moço. Você faz propaganda para você. Aí, ó. Ô, Danilo. Ontem eu tinha... Nossa, você tentou na isca. É, peraí. Deixa eu ver. Essa pescaria... Rapaz, pensa numa isca que pega, moço. Nossa, não é uma isca que pega, moço. Ô, Danilo. É... Isca... Isca pegadeira de cu de... Aí, nós vai... Olha, nós tem história para contar dessa pescaria, viu? Ai, cara. Você é louco, mano. Ô, Deus amado. Ontem, eu não sabia que tinha Instagram, Danilo. Te seguiam ontem lá. Como que é? Repete essa última frase aí. Posta lá. Não. Antes dessa vírgula. Eu vou pegar um peixe grande. Vai pegar um peixe grande. Olha, olha, Felipe. Eu estou... A esperança. Eu estou... Eu estou... Vai. Não, não, não. Filma aí. Se é para filmar, faz direito. Rapaz, eu tive que vir para a câmera para ver se o homem consegue. Errou, viu? Olha, nem sentiu aí. Olha de novo. Você viu que pulo acrobático, rapaz? Foi. Essa já é legalzinha, hein? Essa está bonita. Olha o tamanho da leva. Essa já está campeãzinha, hein? Carma. Olha, não estou enxergando a linha. Olha aqui. Olha, quando é para dar errado tudo, dá tudo errado mesmo, né? Aí, rapaz. Demorou, mas saiu uma traininha bonita, gente, ó. Olha aí, ó. Para fechar o dia, nós saímos para pescar às 4h45. Nós estávamos nas cobertas até agora. Porque não deu para ir pescar tucunaré. O vento sul está gigante ali e está deixando um mara a nossa represa aí, tá bom? Olha aí, ó. Está a traininha para vocês aí. Aqui nos ataca. Pegamos algumas na brincadeira aí. Vamos fazer a soltura. Ali, eu vou soltar desse lado de cá, ou do outro lado, que está bonito o pôr do sol ali. Para a gente mostrar. Com essa luz não vai, hein? Aí, moçada. Olha lá, minha querida. Olha, bonita traíra já para cá. Aí. Beleza? Vamos lá, vamos subir para o pousado. Tomar uma gelada agora aqui no barco e partiu. Valeu, obrigado ali por ter pego duas traíra e não ter aparecido muito no vídeo. Normal, né? Sempre quem pega mais, nunca aparece. É. Olha o pôr do sol bonito, hein? Olha o pôr do sol bonito.